Olá mais um bom dia com oração muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal se você não se inscreveu no canal se inscreva tem muita coisa boa tá tem coisa sobre empreendedorismo tem coisa sobre vida cristã tem coisa sobre família você pode escolher mas também tem o bom dia coração todo dia uma mensagem nova e uma oração para que juntos possamos prevalecer e ganhar a vida com honestidade dignidade afeto tranquilidade e presença de Deus bem hoje eu quero ler com você salmo capítulo 11 no verso 7 o salmista diz assim pois o senhor é justo e ama a justiça os retos verão a sua face preste atenção pois o senhor é justo muita gente fala assim é que pode gente passando por isso é gente morando mal gente com dificuldade gente morrendo é pandemia se deus é bom eu te pergunto se tem um filho se dá escola se dá dinheiro se dá é saúde você dá amor se dá carinho um dia ele resolve andar com gente esquisito de decide é ser bandido qual é a sua culpa a não peça esse menino ter decidido por um caminho ruim é porque o pai falhou alguma coisa será será Deus estava todos os dias com adão e eva mas um dia eles escutaram satanás quantas pessoas que tinham tudo para acertar decidiram escutar quem os fez errar as pessoas são livres elas escolhem você pode fazer de tudo para que uma pessoa siga um caminho tem um desempenho ela pode ignorar querido deus é justo ele faz tudo o que ele pode para que a pessoa independente do seu momento independente da sua família da sua situação a pessoa compreenda quem é deus e vive em deus mas a pessoa tem escolha e o terça dizendo que deus é justo e ama a justiça portanto se uma pessoa descumpre um mandato de deus uma orientação do senhor ela pode pagar o preço disso há consequências às vezes a pessoa vem para jesus se arrepende dos seus pecados dos seus erros e deus perdoa mas deus perdoar não quer dizer o fim das consequências das suas decisões se uma pessoa assassinou alguém se arrependeu foi para deus deus perdoa uma pessoa verdadeiramente arrependida mas essa pessoa que matou alguém vai presa vai presa e tem que pagar pelo que fez quando a gente xinga uma pessoa fala mal de uma pessoa agride verbalmente uma pessoa e essa amizade acaba é a consequência não mas eu já me arrependi se arrependeu mas o outro não administrou isso não se arrependeu mas o outro não conseguiu ainda lidar com essa situação queridos deus é justo e ama a justiça a mas deus me ama deus nos ama como é que um deus que ama vai permitir que eu passe dificuldades deus ama mas ele ama a justiça também deus te ama mas ele não odeia a justiça portanto o amor dele envolve inclusive justiça porque quando você acerta quando você vai pelo caminho bom você recebe a recompensa porque deus é justo agora você quer ir pelo caminho mal você quer fazer uma coisa ou outra que não é agradável a deus você quer não investir não lutar para sua família ser um lugar de bênção você não quer dar sua participação ferrenha para isso você arrogante ignorante e você quer receber presente você quer recompensa milagre não pode ser assim você está no mundo ilusório existe uma lei uma lei de causa e efeito nós precisamos entender essas coisas tem coisa que deus falou não faz isso se fizer isso vai dar errado se fizer assim vai ter esse problema deus não é um deus que adora da ordem e fica falando assim ó não faz isso não faz isso não faz isso não faz isso só para provar que ele manda na gente ei deus não precisa disso se ele quisesse ele acabaria com a sua vida ou você nem teria a sua vida deus e amor deus te ama deus tem um plano lindo para você e o plano não é pequeno agora deus é justo ele cria oportunidades para cada pessoa no quadro de vida que tem e cabe a nós ouvir a voz do senhor e executar a nossa parte desse projeto e ele vai dizer que o senhor pro que o senhor ama a justiça e que os retos verão a sua face há uma promessa maior ainda há uma promessa de vida e vida eterna a bíblia está dizendo que nós vamos ver deus que nós vamos estar com deus que nós vamos ao partir desse mundo nós vamos ver a face do senhor nós vamos estar face a face com aquele que nos ama e mandou o seu filho jesus ao mundo morrer numa cruz para que a gente tivesse vida e vida abundante por isso que joão 3 16 disse porque deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna deus te ama mas deus ama a justiça deus tem promessa para você mas se você não cumprir as condições a promessa na sua deus quer te salvar quer se revelar face a face a você mas se você não amar justiça e não andar com ele isso não vale pra você pense bem onde você tem que melhorar a quem você tem que pedir perdão hoje a quem você tá passando para trás quem você enganou qual é a injustiça que você está praticando qual é a omissão diante de uma situação ruim complicada que você está tendo bem nós podemos errar pela ação é aquilo que a gente faz de errado ou pela omissão aquilo que a gente deixa de fazer de certo provavelmente você vai lembrar de alguma coisa que cabe a você fazer e de alguma coisa que você tem que parar de fazer pense nisso vamos orar senhor nos ajuda a viver na tua presença em acordo com a tua vontade que o nosso dia seja recheado de bênçãos que cada um de nós consiga entender como viver a justiça do senhor nos relacionamentos com as pessoas em casa no trabalho no lazer na rua em todo lugar muda a deus o nosso foco de vida não queremos a deus ser pessoas dominadas pelo materialismo dominadas pela presunção não deus nós queremos ter uma vida plena no senhor e é no nome de jesus que nós oramos amém querido muito obrigado por estar comigo e mais um bom dia com oração clica aí no sininho para você ser notificado de cada postagem e copia o link por favor e manda para todos os seus amigos me ajuda a chegar mais longe essa palavra de hoje pode mudar a vida de alguém se você mandar mensagem a honra é sua e alegria de deus que deus te abençoe dá um like se você gostou do vídeo escreve seu pedido de oração ou qualquer comentário aqui embaixo vamos junto e até amanhã que todo dia é bom dia com oração hoje nós sempre faz uma faxina uma limpeza aqui que diante de tudo que a gente ouviu e vai ouvir hoje se a gente aproveitar essa oportunidade para arrancar da vida da gente as coisas que não prestam mais pra gente que não servem mais pra gente talvez a gente não tenha força para fazer durante semana ou durante os próximos anos da nossa vida quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo ele está dizendo o seguinte que a tua ira é oportunidade do diabo passou quando alguém fala bobagem você na internet lá facebook alguma coisa você fica lá vendo eu não a porque para não dar lugar ao diabo como assim vou ver sou humano de repente até sei de coisa de quem tá falando de mim já vai me dar vontade de falar umas coisas na cara eu sou gente então como eu não vejo eu continuo sorrindo para quem falou bobagem e eu continuo feliz e o cara fala assim aqui bocói ó falei dele nem sabe bocói ó você que não sabe que eu tô feliz e você irado agora com o coração irado como é que você vai entender um deus de amor que conversa tem o amor de deus com a tua ira a tua ira obstáculo a voz de deus pastor tá virado com o senhor então me perdoa agora aí aproveita inclusive churrascaria depois que tal já abençoa logo irmão passou que isso o senhor trata as coisas que fazem com a gente com uma simplicidade a vida nem assim eu sei que não é mas você não pode depender de ninguém e de circunstância alguma para sua felicidade a tua garantia de felicidade é deus não deixe que gigantes como medo a raiva o desânimo ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso tá na hora de vencer isso eu acho que eu não preciso disso não se você acha que não não é pra você esse anúncio mas pra você que tá vendo que algo muito barato que pode mudar o rumo da sua história destravar você para o sucesso deixa eu te falar corre agora e faça sua inscrição nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas eu conto com você eu espero você vamos junto o o o o o o Legenda Adriana Zanotto